Nosso assunto agora é um assunto que interessa você que está nos acompanhando, mas muitas vezes a gente não dá importância. A gente ouve falar, se preocupa, mas não dá importância. Por exemplo, você lembra recentemente que o Banco Central divulgou o vazamento de vários dados, milhares de dados referentes à conta Pix? Não é a primeira vez que isso aconteceu e o Banco Central já disse que não será a última. Você já se surpreendeu, por exemplo, acessando a internet e aparecendo na tela do seu computador, do seu celular, uma propaganda de um produto que você estava pensando em comprar ou um produto que você gosta, o lançamento novo, a versão nova, aí você se pergunta, mas como é que o computador adivinhou, como é que esse site adivinhou, como é que o sistema adivinhou? São os nossos dados que estes sites, estes sistemas, se apoderam destes dados e ficam com eles. São dados que muitas vezes dão a estas empresas mais conhecimento sobre a gente do que a gente tem, sobre nós mesmos. E sobre este assunto, lei de proteção de dados, porque a gente sabe que os dados são fundamentais, existem golpes, existem problemas relacionados ao vazamento de dados, que nós vamos conversar aqui. Esse tema de proteção de dados, tanto no ambiente de empresa, pública ou privada, quanto entre os cidadãos. Isso tem gerado discussões, como eu disse aqui, tem ganhado cada vez mais força, desde que começou a vigorar no país. E é de setembro de 2020. Aí vem a pergunta, o que muda a partir de agora na vida do cidadão brasileiro? Podemos dizer que a inclusão impõe uma nova cultura sobre a proteção de dados? A segurança jurídica da proteção de dados? E para falar sobre isso, sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui o convidado especial Campelo Filho, que é advogado, especialista em direito e novas tecnologias. E é também representante do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Doutor Campelo, obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Não só em recebê-lo aqui, mas recebê-lo aqui para tratar de um tema tão importante. Fizemos essa introdução aqui, até para contextualizar quem está em casa, para entender o tamanho da importância da gente se preocupar quando acessa o computador em relação aos dados que a gente disponibiliza, às vezes até involuntariamente, para essas empresas. É um prazer estar aqui mais uma vez. É muito importante trazer essa temática para a população, porque é um tema que está em voga e, como você bem falou, a todo momento nós estamos compartilhando informações. Existem pesquisas que apontam que o número de informações no mundo dobra a cada dois anos. E que hoje, em 2014, já havia mais pessoas com acesso às informações através dessa troca de dados do que pessoas com acesso à energia elétrica no mundo. Então, eram mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que têm acesso a essa troca de informações via internet. Então, há sim a necessidade de que haja uma grande preocupação, porque esses dados, eles estão sendo comercializados até. Então, hoje nós estamos vivendo, tem uma pesquisadora de Harvard, que ela diz que é a era do capitalismo de vigilância que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo vigiados e os nossos comportamentos futuros já estão sendo comercializados por esses grandes grupos de sites de pesquisas que captam os nossos dados através da internet. Então, realmente é preocupante e é por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem já em vigor, já desde 2020, mas ela só passa a ser cobrada efetivamente e as empresas que utilizarem indevidamente esses dados, elas passam a ser, poderão ser multadas a partir de agosto do ano passado. Então, isso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no Brasil, a NPD, já inclusive está aplicando as penalidades a essas empresas que estão desrespeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. O doutor Campelli está falando, é o seguinte, às vezes você recebe no seu celular uma mensagem de texto ou mesmo um WhatsApp. Antigamente, o doutor Campelli era só mensagem de texto, agora até o WhatsApp. com uma proposta comercial, com um produto, oferecendo um serviço. E aí você pergunta, mas como é que essa pessoa teve acesso ao meu WhatsApp? Como é que ela teve acesso ao meu número? Aí você está em casa, de repente você abre o computador, aparece assim uma quantidade imensa também de ofertas de produtos e você fica sem saber como é que essas pessoas tiveram acesso ao seu endereço, ao seu e-mail. Exatamente por isso. Às vezes você, para acessar um site, eles pedem que você preencha um formulário para ter acesso. E você preenche pensando que é só para ter acesso, mas na verdade, aqueles dados são guardados. Aí eu pergunto ao senhor, o que é que muda efetivamente, o que é que pode configurar crime quando a empresa utiliza... O Google, por exemplo, o Google, que, imagino eu, deve ser a empresa com o maior número de informações no mundo de pessoas. O que é que pode ser caracterizado como crime? Olha, essa transação aqui, ou essa operação aqui, utilizando dados pessoais, é crime? Olha, na verdade, é o seguinte, a lei geral, ela estabelece hoje que todas as empresas que captem dados das pessoas, elas têm que tratar esses dados de uma forma adequada, buscando impedir o vazamento desses dados, estabelecendo como elas vão tratar esses dados, por que período de tempo elas deverão armazenar esses dados e para que elas querem aqueles dados. Então, hoje é obrigatório, a lei já impõe isso, sob pena de aplicar, nesse caso não é crime, mas é uma responsabilidade civil de aplicar multas que poderão chegar até 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento bruto da empresa. Então, a NPD, se essas empresas não respeitarem aquilo que diz a lei geral, no momento que você vai fazer um cadastro, e você precisa ter a informação, para que quer aquele cadastro, para que quer aquelas informações, quanto tempo aqueles dados vão ficar de posse da empresa, quando elas vão descartar e de que forma serão utilizados aqueles dados. Todas essas informações precisam estar claras para quem vai fornecer os dados da empresa, para essas empresas. E o cidadão, ele pode se recusar a fornecer esses dados, inclusive fazendo denúncias junto aos órgãos de controle, junto à NPD, junto ao PROCON, se for uma relação de consumo, mostrando que os dados estão sendo exigidos indevidamente. Essas empresas, no Brasil, já têm sido aplicadas multas. Já existem casos. Já existem casos de grandes empresas aqui no Brasil que já foram multadas, inclusive semana passada, teve o caso de três empresas que elas sofreram penalidades, sofreram multas pesadíssimas, justamente porque não estavam tratando adequadamente os dados que elas estavam captando dos seus clientes. Tom Capelo, vamos colocar uma situação comum para quem está nos acompanhando, que é a seguinte situação. Ele vai acessar um determinado site, um site de busca, ou uma rede social, e lá diz que aquele serviço é gratuito. Qualquer pessoa pode ter acesso. Mas, para ter acesso, você precisa preencher dados, dados pessoais. Sim. E você não. Você não vai preencher dados pessoais. Ou então você até preenche uma quantidade ali de dados e avança. No próximo passo, ele exige outros dados. Aí você diz que não, aí ele cancela. Nesse caso, há como reclamar? Aí eu estou falando de Facebook, estou falando de YouTube, estou falando das redes sociais mais comuns. Naquelas... Porque eles podem alegar o seguinte, não, estou oferecendo serviço de graça, o mínimo que eu estou fazendo é isso. Elas podem exigir, mas dentro das normas, o grande problema é que a gente não lê. Quando nós vamos acessar, baixar um aplicativo, ou acessar alguma rede social, na primeira vez, eles pedem para nós concordarmos. Você concorda com os termos de utilização dos seus dados? Ninguém lê aquilo ali. Você só concorda. Você só concorda, você aceita. Às vezes eles pedem para aceitar a sua localização, para aceitar os seus contatos, e você aceita. Você nem lê, nem vê o que eles vão fazer. Então, quando chega uma fiscalização para entender aquelas informações, a empresa diz, não, é com base no consentimento. O consumidor, ou aquela pessoa, o cidadão, consentiu, ele aceitou. Então, o consentimento é uma base legal que as empresas utilizam, que tem na própria lei geral, para se protegerem de que estão utilizando aqueles dados de uma forma consentida pelas pessoas. Mas eles podem negar, doutor Campello, o acesso ao produto, ao serviço que eles estão oferecendo, se você não concordar com o termo? Essa é uma grande discussão que existe hoje no mundo jurídico, também relacionada a isso, porque há defesas de que, se o serviço for pago, eles não poderão exigir. Mas, se o serviço é gratuito, eles entendem que não há, você acessa se quiser. Então, eles estão afetando, tem que aceitar os termos de utilização que eles querem impor. Mas, hoje, tem muitos casos no mundo de produtos ou serviços, mesmo sendo pagos, que eles exigem esse cadastro, eles exigem esse cadastro. Nesse caso, a sugestão e a orientação é que se faça a denúncia contra essas empresas que elas não poderão exigir. Ou, então, é preciso ver que tratamento de dados essas empresas estão dando. Elas podem até exigir, mas elas têm que justificar essa exigência. Elas podem dizer que é utilizando, eu vou receber seus dados porque eu quero lhe colocar atualizados sobre o sistema. O sistema vai atualizar automaticamente para você. Eu vou utilizar aqueles dados porque você vai receber novas notícias, eu quero utilizar os seus dados. Então, a empresa precisa explicar qual a finalidade específica da utilização daqueles dados. Explicar para o internauta. Explicar para o internauta. Que isso deve estar naquele termo de consentimento. Por exemplo, se é uma rede social, aí a pergunta, você quer receber notícias sobre esporte? Quer receber notícias... E aí é uma opção de quem está usando, sim ou não. Sim ou não, exatamente. Agora, doutor Capelo, quais são as dicas que o senhor passa para quem está nos acompanhando para se proteger dessas armadilhas e também para compreender ou enxergar o momento que está sendo lesado e procurar a assessoria jurídica? Olha, a primeira coisa é acessar sites confiáveis, buscar empresas sérias, idôneas, para a gente fazer algum tipo de negócio ou ter alguma relação com essas empresas. Então, essa é a primeira recomendação. E, posteriormente, você realizando alguma ação com essa empresa, você pode, sim, questionar a esta empresa, ler para que aqueles dados seus estão sendo captados por ela e você decidir se quer ou não que seus dados sejam utilizados. E, nesse caso, se for um serviço gratuito, você não vai aceitar ou não vai realizar. E, em uma outra hipótese, se houver uma utilização indevida de seus dados ou se você entender que está sendo coagido a entregar aqueles dados, senão você não vai ter acesso àquele tipo de serviço, fazer a denúncia à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A LGPD veio, em um primeiro momento, para trazer isso para o cidadão. Agora, é um direito fundamental. Na última quinta-feira, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição colocando o direito fundamental à proteção de dados dentro da Constituição, lá no artigo 5º. Traduzindo, é um direito constitucional. Um direito constitucional. É um direito que não está vinculado mais a outros direitos. Porque, antes, a gente falava de proteção de dados e dizia como uma forma de proteger a intimidade, proteger a vida privada, a imagem. Agora, não. Agora, a proteção de dados é um direito fundamental por si só. Ele já está estabelecido no artigo 5º da nossa Constituição. E a lei geral, então, é uma conquista do cidadão. E a lei geral de proteção de dados, ela vai definir toda a forma que deve ser dada, ou seja, o tratamento que deve ser dado aos dados que são captados das pessoas, sejam através dos sites de busca, sejam através de empresas com as quais nós nos relacionamos diariamente, cotidianamente. Uma outra pergunta que o nosso telespectador pode se fazer é a seguinte. Bom, qualquer processo que você ingressa na justiça, qualquer ação judicial, há sempre aquela lentidão, aquela demora no julgamento. Neste caso específico, o cidadão pode pensar, ah, mas é uma coisa tão abstrata, digamos assim, será que isso vai ser julgado mesmo? Será que isso vai demorar muito? Será que eu vou conseguir provar que isso realmente aconteceu? Não, na verdade, a utilização dos seus dados de forma indevida, no momento em que há uma denúncia, através da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa fiscalização, esse controle, já vai ser realizado. Não é um procedimento judicial, é um procedimento administrativo de uma fiscalização por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, não há por que se preocupar de que vai haver uma demora nessa análise. A Autoridade Nacional, a NPD, entende a necessidade de que seja feito de forma célere, de forma rápida, e está, sim, atuando nesse sentido para coibir a utilização indevida da proteção de dados. E é por isso que as multas são altíssimas, justamente para que as empresas possam compreender que não vale o risco de utilizar indevidamente esses dados sob pena de levar uma multa muito alta, porque ela pode chegar até 2% do faturamento anual da empresa num limite máximo de R$ 50 milhões. Então, é uma multa muito elevada. Então, estou com a pelo... Um detalhe é o seguinte, uma última pergunta para o senhor. Ainda falando sobre o Facebook, por exemplo, e outras empresas, você dizer assim, mas aí lá naquele termo tem assim, fica determinado o que... Acho que o termo é esse, o fórum para eventuais discussões. Sim, o fórum de eleição. Estados Unidos, Canadá, Japão. Aí a pessoa lê assim, mas como é que eu vou para o Japão? Como é que vai ser? E essas empresas que são gigantes da internet, quer dizer, elas vão abrir realmente para que sejam investigadas, analisadas? Olha, na verdade, a nossa lei, ela estabelece que mesmo a empresa sendo baseada, tendo por base outro país, que não o Brasil, se ela está realizando atividades aqui dentro do Brasil, ela vai sim poder ser responsabilizada. Então, juridicamente, a lei já estabelece essa proteção, independentemente de estar fora do país ou não aquela empresa. Se o negócio é realizado aqui, se permite o acesso pelos cidadãos brasileiros ou dentro do território nacional, então isso, essas empresas, elas vão ser objeto de fiscalização, de auditoria e podem sofrer pesadas multas. É claro que existe um lobby muito grande por parte dessas empresas, existe um trabalho muito grande por parte desses grandes grupos, contra, mas essa questão da proteção dos dados, ela já ganhou um corpo mundial muito grande e essas empresas já sofreram multas muito grandes na Europa. Então, o Facebook mesmo já sofreu uma grande multa na Europa e elas estão tendo que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Europeia e agora vão ter que se adequar também à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Quem se indilisado tem que entrar em contato... Pode entrar em contato no próprio site da NPD, a NPD.gov, e lá ingressar e fazer a sua denúncia. Ou, se for uma relação de consumo, pode chegar até o PROCON também da sua cidade e fazer a denúncia ao Ministério Público também. Então, todos esses órgãos vão atuar de acordo com e sob a tutela, vamos dizer assim, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muito obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui e é um tema que não se esgota nessa entrevista, espero contar com o senhor em outras oportunidades, porque, na verdade, não é simplesmente uma entrevista, mas é uma prestação de serviço para que as pessoas também comecem a se conscientizar e ajudar para que essa lei se torne cada vez mais conhecida e cada vez mais sólida na proteção dos dados. É, é muito importante trazer realmente essa informação para as pessoas, para o cidadão, para que eles possam entender que o direito à proteção de dados é um direito fundamental, que ele pode exigir o tratamento adequado aos seus dados, que seus dados não sejam compartilhados indevidamente, e que as empresas busquem se adequar para que os dados também não sejam violados. Então, as empresas precisam cada vez buscar a criação de sistemas que dificultem o acesso de dados até por hackers, não é isso? Então, é um direito do cidadão, é muito importante trazer essa discussão, aqui é apenas um pequeno aspecto, mas existe uma infinidade de temas relacionados à LGTB que a gente pode voltar a tratar.